Esse vídeo é um alerta importante para aqueles tutores de coelho, para quem tem coelha, para quem pretende ter coelha. Infelizmente, algumas informações não são fáceis de encontrar na internet, muitas vezes a pessoa não tem acesso a informações ou não leva o coelhinho no veterinário com frequência, nunca levou para uma primeira consulta e não fica sabendo dessas informações. E isso pode estar colocando em risco a saúde da sua coelha. Então, nesse vídeo, eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber para ter um cuidado extra com as fêmeas. Então, assista até o final e se você achar essa informação importante, repasse para outros tutores de coelhas, para que a gente evite problemas de saúde que seriam facilmente evitados e que são tão difíceis de resolver e muitas vezes levam à morte. As coelhas têm uma tendência enorme a problemas reprodutivos. E isso não são as coelhas utilizadas para reprodução e também evitar que a coelha dê cria não vai evitar problema e nem que ela tenha uma cria ou algumas crias também não vai modificar o risco de problemas reprodutivos. E, infelizmente, a frequência desses problemas é muito alta. Um exemplo disso é o ademocarcinoma uterino. É um câncer de útero e que ele chega a cometer 80% das coelhas. Acredita-se que está ligado à genética. Mas, no Brasil, a maioria das coelhas não tem um controle genético. Então, a gente não tem certeza se aquela coelha pode ou não ser acometida pelo problema, se ela tem um risco maior ou menor. E é um problema extremamente grave, porque é um tipo de câncer que ele tem metástase fácil, rápida, e as metástases costumam ser em fígado, pulmões e até outros órgãos. Quando o tumor está no útero, muitas vezes você consegue fazer a cirurgia e retirar. Mas, muitas vezes, só se descobre quando já existem metástases. E, nesses casos, não existem tratamentos eficazes. Por isso que o melhor é sempre a prevenção. E, além do ademocarcinoma, outros problemas reprodutivos muito comuns são a infecção de útero, que muitas vezes não está ligada só a infecções bacterianas. Ela também pode estar ligada a alterações hormonais. Então, aquela história de que, ah, mas a minha coelha fica dentro do apartamento, ela não tem contato com o macho, ela não fica em lugar sujo, ela não vai pegar nenhuma bactéria que possa migrar para o útero. E não é bem assim. Apesar de todos os cuidados dos doutores, ela pode sim ter essa infecção uterina. Isso é uma emergência. Pode se tornar grave muito rapidamente, levando à morte. E o único tratamento é o cirúrgico. E é uma cirurgia de emergência. E temos que lembrar que os coelhos escondem sintomas de problemas. Então, às vezes a coelheta está com uma infecção de útero grave, ela não tem secreção, você não percebe fácil. Ela fica mais amadinha, fica quieta. Ela pode estar morrendo de dor. Às vezes ela fica até agressiva. Mas é muito difícil que o tutor perceba isso. Às vezes você só percebe depois de um certo tempo. E aí a coisa já está muito mais grave. Então, nesse caso também, a melhor coisa a ser feita é a prevenção. E outros problemas reprodutivos são a gravidez psicológica, que é muito comum em fêmeas que vivem sozinhas. Elas acham que estão grávidas, sofrem uma mudança hormonal e têm todo o comportamento de uma coelha grávida. Então, elas fazem ninho, elas arrancam todo o pelo, elas chegam a produzir leite. Muitas vezes elas pegam objetos para cuidar como se fossem filhotes. Esse leite pode empedrar, elas podem ter infecções de mama. E já se sabe que as coelhas que têm muitos episódios de gravidez psicológica, têm uma tendência maior a desenvolver tumores mamários. Então, também é mais um caso que o ideal é que se faça a prevenção. E para todos esses problemas, a prevenção é a castração. A castração é a retirada cirúrgica do útero e dos ovários. E ela vai evitar todos esses problemas. Muitos tutores ficam preocupados, têm medo do procedimento de castração. Mas é um procedimento seguro. É claro que existe risco, como em qualquer procedimento cirúrgico. Mas para que se tenha segurança, o ideal é que se escolha o veterinário experiente em cirurgia de coelhos. O anestesista, também experiente, com equipamento, bem preparado para esse tipo de cirurgia. Não é uma cirurgia de valor baixo, exatamente por causa dos especialistas e dos equipamentos. Mas é uma cirurgia única para a vida inteira. E que vai evitar muitos problemas futuros. E qual é a idade ideal para castrar? Pesquisas mostram que a maioria desses problemas só vão ocorrer depois dos dois anos de idade. Então, o ideal é que se faça a castração até os dois anos. A idade para fazer a castração varia um pouco de um profissional para o outro. E também da raça do coelho. Mas em média dos seis meses até os dois anos. Então, castrar não é nada terrível, como muita gente imagina e tem medo. Castrar é um gesto de amor. Porque você evita que a coelha vá ter muitos problemas no futuro. E coelhas castradas costumam viver mais. Então, pense nisso. Converse com o seu veterinário sobre a opção da castração para a sua coelha. E uma curiosidade interessante. Aquelas papadas tão características das fêmeas. Que às vezes ficam até muito grandes, incômodas, pesadas. E acumulam um pouco de umidade, sujeira. Elas costumam diminuir com a castração. Porque elas têm ligação com o hormônio reprodutivo. E aí? Você sabia que as coelhas tinham uma porcentagem tão alta de chances de ter problemas reprodutivos? E que a melhor prevenção é a castração? Você já teve problemas de saúde, assim, com a sua coelhinha? Sua coelha é castrada? Você pretende castrar? Conta aí pra gente. E pra mais informações sobre coelhos, conheça o site roedoresecoelhos.com.br. Lá você vai encontrar muita informação sobre esses bichinhos. Tchau. Tchau.